Meu nome é Luciana, tenho 38 anos, sou professora. O incidente que aconteceu comigo já faz 12 anos, eu estava indo para a faculdade, estava grávida de 7 meses do meu filho e eu precisava me alimentar antes de chegar na faculdade. E aí eu resolvi comer enquanto dirigia. Porém, o pacote de biscoitos que eu estava comendo caiu no chão do carro e eu fui pegar o pacote. Porém, quando eu fui pegar o pacote, eu perdi o controle do carro e o carro bateu na mureta. Foi bem difícil, por eu estar grávida, não sabia mais o que fazer, não tinha quem recorrer onde eu estava, era final da tarde. Foi muito ruim mesmo. Bom, comer enquanto a gente dirige não é uma boa ideia. Hoje o meu filho, graças a Deus, está com 12 anos, está com muita saúde, com toda a vida pela frente. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto